Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Quando estava triste o meu coração Eu fui para o canto e fiz essa canção Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu, eu Eu me lembro daquele momento Até hoje Até hoje Estar no pensamento, amor Me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como Mas ainda é forte o paixão Para querer você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém Como eu gosto E essa pessoa Por mim tem deslouro Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por mim e não dá pra ver O coração bate e eu começo a chorar Eu sou R.C. massivo e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica dadando, sofrendo, morrendo Eu canto esse rap e é do sorriso Hoje no meu pensamento eu baguncei Quando não dormi eu só vejo você Já pensei Já pensei Já pensei Vem morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem mais que um diamante Eu, eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem Seu lugar não passa Isso com meu coração Ele está Ele está tendendo de paixão E na porta baterão Eu entrei no desespero Abre a porta não deu pra aguentar Para quem? Era ela que se nunca é voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou ter mesmo Eu estou satisfação Procure alguém que cure o seu coração Eu olho o céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que sou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Que lindo! Como eu gosto e essa pessoa por mim tem desculpa Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr a casa De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu faço por sempre E não dá pra O coração bate E eu começo a chorar Amor Estou apaixonado Eu sou MC, mas sim, estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica dadando, sofrendo por dentro Eu canto esse rio Correto sonitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morenas lindas, todas deslumbrantes Vocês abrem baixo um diamante Eu, eu não sei se eu vou lá Ou não dá pra botar outro em seu lugar Não passa isso com meu coração Ele está Ele está tendendo de paixão E na porta bateram Eu entrei no desespero Abri a porta Não deu pra aguentar A quem? Era ela me exigiu pra voltar Na palma da mão Uouuuu Tô dentro Uouuuu 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 Uouuuu